E além dos 139 anos de Varginho, o município também celebrou mais um marco na história. Em 7 de outubro de 1991, o governo municipal inaugurava uma emissora de TV pública, sendo uma das primeiras prefeituras do interior do estado a possuir um veículo de comunicação próprio. Na quinta-feira, a Nossa TV Princesa completou 30 anos de fundação. 7 de outubro é também data importante para a TV Princesa. O canal educativo de Varginha completa 30 anos de existência, como testemunha da história do município. O jornalista Marcos Madeira, integrante da equipe que inaugurou a emissora, e políticos destacaram a importância da TV para a Princesa do Sul. O repórter chegava da rua com a matéria, com a fita VHS, a gente tinha 5 minutos para editar uma coisa, que hoje é rápido, mas naquela época não, você tinha que passar da fita para outra, era um processo muito mais complicado de corte. Artesanal mesmo, né? Praticamente, artesanal. Era uma situação bem mais complicada, mas a gente dava conta com vontade, a gente fazia tudo com vontade, porque era uma novidade, era uma coisa que a gente, todo mundo estava começando junto, vamos dizer assim, né? E era muito bacana. Nos primórdios, no começo da TV Princesa, a gente tinha muita matéria, muitos programas da Secretaria de Educação, muitos programas de cultura. Tinha jornal das 7, tinha jornal das 11 da manhã, 11 e meia, que era o horário do almoço, das 7 da noite. Isso naquela época, em fita VHS. Isso é um. O outro é a minissérie, revelação. A gente foi para São Tomé, fizemos uma minissérie. Verginha teve uma minissérie, gente. Tudo nos tranco e barranco e deu certo, o pessoal assistia com música mineira, de primeira linha, muito bacana mesmo. Teve também um programa chamado Colírios, que a gente apresentava dentro de um banheiro de um bar da cidade. Então a gente começava a apresentar, falou, ó, esse bar aqui, ele é famoso pelo espetinho. Então quem descobrir onde fica esse bar, liga para a gente que nós vamos dar um LP. Não era nem fita, era LP que a gente dava de prêmio. E rolava clipes. No intervalo, cada hora a gente aparecia dando alguma dica de onde era aquele bar, aquele restaurante. E era tudo coisa da cidade. E a gente acompanhava dentro da TV. A gente ficava dentro da TV assistindo ao programa e o pessoal ligando. A gente dava, ah, você que ganhou e tal. Ou seja, muita lembrança bacana, muita lembrança boa. É um meio de comunicação que prima por educar o nosso povo. É uma TV educativa. E isso tem dado a ela um diferencial. Ela hoje faz a diferença. Ainda mais que fica aqui, não é? A minha observação, que nós temos hoje uma mídia que está passando por um momento de descrédito. E é nesse espaço, é nesse vácuo que a TV Princesa entra com a credibilidade, com a verdade da informação que o povo tanto precisa. A própria Constituição Federal coloca a imprensa como fundamental no Estado que é constitucional, democrático e de direito. E a TV Princesa tem demonstrado ao longo dos anos a excelência na sua conduta, a ética na veiculação das suas mensagens, do seu noticiário. Então a TV Princesa, não tenho dúvida alguma que vai continuar realmente a excelência do trabalho, melhorando cada vez mais em matérias que são excelentes e essenciais para a nossa população. Então desejamos aí à TV Princesa que continue o sucesso e naturalmente que possa ser ampliado em benefício social. Essa emissora que sempre tem levado grandes programas, grandes notícias, é um braço direito da comunicação de Varginha. Eu quero parabenizar a todos, a todos os profissionais, vocês que se dedicam diuturnamente para levar as obras, para levar a mensagem que a administração faz para toda a comunidade, para todo o Estado de Minas Gerais. Eu quero desejar parabéns por toda a eficiência e trabalho que vocês fazem. É maravilhoso, sucesso! 30 anos de muito sucesso, levando notícias, levando informações para a população virgência e eu gostaria de dizer que eu fiz parte da TV Princesa e tenho muito orgulho disso. Por volta de 1995 eu trabalhei na TV Princesa com muito orgulho. Parabéns TV Princesa, 30 anos de sucesso! Parabenizando toda a equipe, que eu sei do esforço que vocês fazem para levar a informação e chegar até a população. É uma TV que pertence à Fundação Cultural do município. O cunho de vocês também é educacional, que é uma linhagem muito legal. Então, assim, nesses 139 anos de Varginha e 30 anos da TV Princesa, eu desejo sucesso para todos. A mensagem para a TV Princesa, que faz essa cobertura aqui, não só em Varginha, mas tem uma amplitude aí regional. Quero deixar aqui o parabéns para a TV Princesa, que faz esse trabalho magnífico aí na área de comunicação, levando a informação a toda a população dessa região do Estado. A AVE tem muito a agradecer o que a TV Princesa tem feito para o esporte, para o jornalismo de Varginha. Meus parabéns! É uma televisão do município e que presta um importante serviço à nossa população, trazendo informações cotidianas, rotineiras à nossa população. Então, a gente parabeniza a TV Princesa e aqueles que há 30 anos atrás tiveram essa brilhante ideia de criar essa importante televisão. É um canal que leva a mensagem de qualidade, aquela mensagem que realmente vai fazer a diferença para a população de Varginha. Então, espero aí que nós possamos aí digitalizar, que é o sonho da nossa TV Princesa, digitalizar esse canal que é muito importante para a nossa cidade. É uma emissora imparcial, que noticia tudo diariamente, toda notícia, principalmente nessa época de pandemia. Ela orientou a população, quer dizer, é uma alegria muito grande para nós completar 30 anos hoje. Estamos aí investindo muito, mais ainda, para que a TV possa ficar cada vez melhor. Para o nosso futuro é fazer uma programação ao vivo e conseguir, se Deus quiser, o nosso ponto digital aí. A TV Princesa, que pratica aí um jornalismo imparcial, independente, isso para nós nos orgulha muito em ter aqui uma TV como a TV Princesa, pelo alcance e pelo gabarito dos seus profissionais também, que muito nos orgulha. A TV Princesa, desde seus surgimentos, seus surgimentos há 30 anos atrás, ela tem prestado um serviço relevante para a população de Varginha, e em especial para os gestores, levando o trabalho, levando a crítica, mostrando à população o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos acertar, enfim. A TV Princesa representa para nós aí um órgão parceiro, um órgão ligado ao município, uma televisão que tem levado a notícia, independentemente de questões políticas e partidárias. Enfim, eu me sinto muito honrado de ser o prefeito de uma cidade que tem uma televisão própria, com uma TV Princesa, com profissionais altamente gabaritados e comprometidos com a boa e correta informação. O que o senhor pensa para ela no futuro? Olha, o nosso planejamento é exatamente isso. Temos algumas pendências em relação burocrática, pretendemos sanar isso o mais breve possível, e temos um planejamento de fazer o investimento na TV Princesa, mudar um pouco o seu sistema de levar a informação, de tal forma que a gente dê uma estrutura melhor. Então, ela está no nosso radar e nós pretendemos fazer investimentos a partir do mês de janeiro. Atualmente, a nossa TV Princesa é composta por uma equipe de dez pessoas. A programação tem o Jornal Cidade, exibido de segunda a sexta, além do programa semanal Cidade Aberta, apresentado às quartas-feiras, e programas especiais produzidos e apresentados aqui no canal, como o recente No Caminho de Reis, que enfoca as folias de reis de nossa cidade. A emissora coloca no ar também programas educativos da Secretaria Municipal de Educação, sempre de segunda a sexta-feira. Nos últimos dois anos, a TV Princesa foi escolhida pelas salas pesquisas como a melhor TV de Varginha na internet. A todos que contribuem direta e indiretamente para esse trabalho, o nosso reconhecimento e valorização. Obrigado.